O que você sabe é xilinho, você sabe que é o clima A peita é xilinho, só que hoje você vai chapa na minha zima Até porque você sabe tá legal E a sua derrota hoje vai ser baseada em fatos reais Você sabe, toma danos literais, não é capaz Até porque você tenta, mas você nunca é sagaz Você sabe, meu mano, você vai embora E com certeza olho pra sua cara, eu percebi que você chora Tatuagem, sabe, sacanagem O Flow até explodiu pra você ver que Gaflo é alta voltagem Então pega a visão, pois é tipo electricidade E com certeza vai entrar pro bueiro dessa cidade Tipo o Super Sock, cê só quer Ibope Cê tenta comigo, mas você é um super lock Direito de resposta pra Maury Só pra te mostrar amigo que você é fracassado É o da flow, aquele que tenta, mas hoje sai amassado Até falou de super choque, só que eu te osoite Eu vim do amigo com o super hip hop Então entende, cê vai cair, cê não tem métrica Falou de eletricutagem, eu sou hidroelétrica Então entende, a rima é boa pra acabar contigo É claro amigo que você sai a goa Até atacou o lado estético Só que eu sou tipo Cid amigo Eu vim com um atentado poético Então entende, cê não tem talento Cê perde amigo nesse momento Isso aí rapaziada, vamos ver pra quem vocês vão votar Na minha esquerda, graflou, barulho pra graflou Barulho pra Maury Maury 1 a 0, Maury terminou, começa Só pra te mostrar amigo, porque Maury é maleável Cê fala de bueiro, mas meu talento é reciclável Então entende, o talento que eu reciclo Só que felizmente amigo, já deu o seu ciclo Então volta pra casa, cê não sabe fazer Maury já te dá aula aqui de R.A.B. É o gaflou, é o gaflou Só que felizmente isso é o entretenimento E é hora do show, é esgol Não consegue fazer, o beat explode Mas eu explodo mais talento do que você Amigo, então tenta mais Porque cê falou muito, só que não se mostra capaz Até falou de bueiro Vacilão não tem realidade Pois eu sou o bueiro O hip hop, meu, corre por toda a cidade Corre por toda a cidade, meu mano, aqui no free E se prepara, mano, que hoje cê corre daqui Cê até falou de hidroelétrica aqui na batida É tipo Vingador, Capitão América, cara igual Hydra Então pega a visão, pois cê sabe que é assim E com certeza eu vou fazer sua finalização Cê quer falar aqui de atentado Só que ganhar de mim na batalha vai ser sua tentação Mas não consegue, porque é um imbecil Cê sabe que cê é fraco E na batalha nunca tem moral Cê pode ter seu MC que tem um dialeto Só vai ter o meu respeito Quando parar de copiar a rima que teve no nacional Acusações fortíssimas Vamos que vamos, vocês ouviram Vocês decidem Barulho pra quem gostou da rima do Mauri Gaflou Mauri Gaflou 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 Gaflou